falou pessoal do dival dantas 2018 na cidade de são miguel dos campos do lado de vim de maceió pra cá e agora vamos sair daqui uma cidade própria beleza vamos ligar aqui nosso ônibus lindo fechando aqui a porta e já vamos saindo né pessoal do dival dantas lindo 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 vamos registrar a saída do hotel aqui saída de são miguel dos campos né pessoal cidade aqui na região aqui tá e vamos lá para a cidade de própria ela pode servir beleza acabou de trazer fazer uma viagem para nossa amiga é de conseca de maceió pra cá agora estamos fazendo o doutor de valdanta mais um show que ele vai né seu ônibus uma cidade de própria a minha vida dá pra entrar dá pra entrar virar muitas fotos até 500 visualizações vai ter carreta um futebol bacana 500 visualizações tem carreta pra fichou e aí e aí e aí eu vou mandar abraço para o nosso amigo a de estúdio e vou deixar o canal dele aí na descrição vou deixar também o canal do meu amigo Timitando Salvador Aracaju, olha lá, Timitando vou deixar o canal dele aí na descrição, e também vou deixar o canal da Virgínia Lully, beleza, olha lá o cara lá trabalhando na agricultura vambora, com essas estradas aqui, vamos na faculdade própria, cheio de bola, bota ali, olha só que eu venho na faculdade Dorjival Dantas 2018, bacana, já temos um Dorjival Dantas em 2016, então isso aí, todo dia 20 e 10 pessoal, não deixe de se inscrever o canal da Virgínia Lully é novo, vai lá, dá uma olhadinha no canal da Virgínia Lully, porque o antigo que era Trapinha YouTube não tem mais, tá, teve um cobrepinho aí, agora tem um novo nome, Virgínia Lully, o nome é Virgínia Lully show de bola, hein, muitas fotos, vamos fazer a carreta do Dorjival Dantas, e fazer o resumão também, o resumão é é sucesso aqui no nosso canal, nosso resumão é hashtag, resumão de slides, de bus e às vezes tem de carreta também, tá, beleza, é burro de carreta junto, beleza, vamos tirar foto aqui, tá vendo que pista aqui, essa piaquinha, tá, acho que você sabe show de bola, ó Dorjival Dantas, eu vou aqui, Dorjival Dantas, mas eu pego a tela aqui, eita, novamente, muito zoom, muito zoom tá muito zoom aqui no nosso, nosso, nossa câmera, bora, olha, poeta, das canções, Dorjival Dantas, anos 18, divisa entre Alagoas, isso aí, Sergipe e Alagoas, aí, ó, bacana, show de bola, hein, a roda aqui, ó, isso aí, vamos atravessar aqui, lembra, nós estamos com o mapa simulado, simulado, nossos vídeos são simulados também, tá, beleza, atravessando essa ponte simulada também, mas não tem essa ponte lá, não tem, a gente não sabe também se tem, não tem, quem faz isso aqui, quem faz o mapa é o mapa emendado, não temos dinheiro para fazer o mapa do Google, não, viu, então, o povo ainda não tem nem dinheiro para comprar, e também não tem, o povo não tem dinheiro para fazer, tá, e o tempo, né, que leva muito tempo, até terminar já acabou, a época desse, desse nosso simulador, né, não tem que, é coisa rápida, a internet é muito rápida, queira o que não vem, bora, dois valdantas, vai até sair, vaquejada aí, isso aí, a bivarqueira vamos ter aqui também, viu, pessoal, o Fliquenzoito vai roubar aqui, opa, pra lá já tá meio, meio, dubladão, hein, isso aí, gosipiranga, gosipiranga, tem fofoqueira aqui, gosipiranga, não tem não, chão de bola, hein, chegando já está de própria, bem-vinda própria, isso aí, esses vídeos são cimados, vídeos de 10 minutos, 12 minutos, pessoal, vamos parar ali na frente, prazo pro Wanderlei, que mora lá em Caruaru, Wanderlei do, opa, vamos pular aqui, pessoal, vamos pular aqui, o propagandinha que entrou aqui, no Dordival, mas já vamos pulando aqui, isso aí, vamos lá, Wanderlei, Gamer, Wanderlei tá lá com sua live, bacana, muito legal, rapaz, eu não posso ver uma chuva, me dá vontade de eu fazer, sabe o quê? Um, dois, e... Aí, faz forró, aí, olha o ciclista aí, cuidado aí, ciclista, cuidado aí na área, hein, vamos parar aqui na garagem do grupo, terceiro turno, pessoal, nossa turma aqui, meu Deus, esse é vídeo bem curto, nós estamos fazendo, porque o povo não tá vendo vídeo curto, vamos registrar a entrada aqui, abre a porta e porteiro, guardar o musão do Dordival Dantas, porque sabe como é que é, né, aqui eu tava, água só, né, todo mundo roubando, todo mundo não, a sacanagem aí também, as leis tá meio fracas, os caras tão, a meia não tá totalmente fraca, os caras tão ventendo a mão e tudo aí, não tem mais jeito não, é isso aí pessoal, bacana, vou lhe ligar o bicho aqui, descer aqui do nosso ônibus, bacana, e vamos terminar o nosso vídeo aqui, curtindo mais um pouco o Dordival Dantas, e curtindo aqui o musão dele aqui, bonito, musão, top show, vou terminar o forrózão aí, terminamos o vídeo pessoal, deixa ele tocar aí, deixa aquele joinha também, viu, marque no sininho, tem no sininho aí, você marca, vai receber tudo do seu celular, tá vendo, curtir mais um pouquinho do forró, do Dordival Dantas, é isso aí pessoal, o resto das músicas, vocês vão ver lá na carreta, e no resumão, beleza, muito obrigado, até a próxima, valeu, fui, é isso aí, ó, tá vendo, Obrigado.